Agora dentre os temas também que você levantou em relação a nossa editoria policial, o 27º Batalhão da Polícia Militar de Parnaíba promoveu nesse domingo a primeira edição da Corrida de Rua Sentinela do Portinho, que já nasce como um dos maiores eventos esportivos aqui da região. Com um impressionante número de 579 inscritos, a competição atraiu atletas não só de Parnaíba, mas também de diversas cidades do Piauí e de estados vizinhos. Vamos acompanhar. A corrida organizada com maestria pelo 27º BPM destacou-se pela participação massiva de corredores amadores e profissionais, todos em busca de superar seus limites e celebrar a prática esportiva, como foi o caso de Márcio Gomes, que veio de Piracuruca prestigiar o evento. Nós viemos 3 horas da manhã para cá, competindo aqui, vi várias pessoas, 15 pessoas de Piracuruca. E aí como é que foi a experiência? Foi a sua primeira vez participando de uma prova como essa? Aqui em Parnaíba foi a segunda. E aí qual foi o seu tempo aí? Eu fiz 21h45. Ultrapassou suas expectativas? Passou. Era em 20, nossa média de 20 para lá. Para cá, entre 20 e 19, por aí. Tá bom. Ivone Alves, de 65 anos, compartilhou sua experiência e emoção ao completar o percurso. Eu acordei antes de 5 horas. Muito boa a experiência. Minha filha já corre e ela me convida, né? E eu hoje fui experimentar e gostei. Estou adorando e vou continuar. Quantos minutos aí de corrida? Nem contei. Passou tão rápido que eu queria mais. Aí a sensação de realização, né? Realizada. E estou esperando mais ainda. Entre os muitos participantes, o destaque ficou por conta de Jean Paz, um renomado atleta de campo maior. Jean, que havia competido em outra prova no mesmo fim de semana, não demonstrou sinais de cansaço. Com uma performance impecável, ele garantiu o primeiro lugar no geral masculino, confirmando o seu excelente momento e conquistando a admiração do público presente. Eu competi ontem em Porto, Piauí. Fui campeão lá também, graças a Deus. A gente viajou hoje lá pra cá, chegamos bem tarde, já fomos dormir tarde. Graças a Deus me consagrei campeão novamente. Muito feliz com o resultado e seguindo firme no treinamento. Eu agradeço a todo mundo que me ajuda, que me patrocina. O tenente-coronel Danilo Palhano, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar de Parnaíba, ficou visivelmente satisfeito com o desfecho da competição e expressou seu entusiasmo com o evento e seu impacto no esporte na cidade de Parnaíba. É uma festa muito bonita pra comemorar aqui os 189 anos da Polícia Militar, essa instituição secular que presta seu serviço aqui no município de Parnaíba e região. Eu quero agradecer a toda a sociedade que abraçou esse projeto, os empresários, amigos que ajudaram que essa realização realmente acontecesse. E é isso aí, é agradecer a Deus principalmente, que nos deu a força, a coragem e a esperança e a fé pra que isso aqui acontecesse. Além da competição em si, os participantes da Corrida de Rua, Sentinela do Portinho, puderam desfrutar de uma série de atividades complementares que tornaram o evento ainda mais especial. Foi oferecido um delicioso café da manhã para recarregar as energias, sessões de massagem relaxante para ajudar na recuperação muscular e uma animada aula de fit dance, que garantiu diversão e movimentação para todos. Com a excelente recepção e o recorte de inscrições, a Corrida de Rua Sentinela do Portinho se consolida como um evento de destaque no calendário esportivo local. Parabéns, portanto, ao Tenente Coronel Danilo Palhano pela brilhante organização desse evento. A primeira Corrida Sentinela do Portinho, comemoração a 189 anos da Polícia Militar, fazendo essa importante integração da Polícia e da comunidade aqui na cidade de Parnaíba. A primeira Corrida Sentinela do Portinho, comemoração a 189 anos da Polícia Militar, comemoração a 189 anos da Polícia Militar, comemoração a 189 anos da Polícia Militar.